Olá alunos, sou professora Regiane Klein, trabalharei com vocês a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e nesse primeiro slide nós trabalharemos os fundamentos teóricos da disciplina. Conversaremos a respeito da concepção interacionista de linguagem, fundamentada em Bakhtin e falaremos de algumas contribuições de Vygotsky em relação à concepção interacionista de linguagem, especialmente o desenvolvimento da linguagem na criança. Então os objetivos da nossa disciplina, como objetivo geral, está compreender a linguagem como instrumento de mediação e interlocução nas relações humanas, construindo ações do ensino da língua como participantes dessa mediação. O ensino da língua portuguesa na concepção interacionista de linguagem traz em seus conceitos principais a ideia da interlocução e da mediação. Como objetivos específicos nós temos entender as concepções de língua, linguagem e suas implicações para o ensino da língua oral escrita, na produção textual oral escrita e na leitura, analisar as implicações das concepções teóricas de língua-linguagem nas práticas adotadas nos anos iniciais do ensino fundamental por meio do ensino da língua oral escrita e na leitura, apreender as relações entre linguagem e cognição de acordo com as concepções de linguagem. Então é fundamental vocês compreenderem bem a concepção interacionista de linguagem, os conceitos centrais desta concepção, na parte teórica, porque é essa concepção que norteará toda a prática de ensino, desde a seleção de textos, seleção dos conteúdos, até a organização metodológica e avaliação. A Geraldi, que se ancora na teoria bactiniana, diz assim, que uma metodologia do ensino está alicerçada numa opção político-pedagógica. Dessa forma, o planejamento, a seleção de conteúdos, a metodologia, as formas de avaliação, o relacionamento com os alunos estão dentro dessa opção político-pedagógica que se faz. Em nossa disciplina, qual é essa opção político-pedagógica? A concepção interacionista de linguagem. Dentre as concepções de linguagem, nós temos três concepções que são definidas por Geraldi. Então, a linguagem como expressão do pensamento se alicerça no ensino da gramática tradicional e está preocupada em ensinar a estrutura da língua. A linguagem como instrumento de comunicação, que vai entender, que vai ensinar a estrutura da língua e que vai entender que há um emissor, um receptor e uma mensagem. E a concepção interacionista de linguagem, que vai entender, então, essa linguagem como interação. Então, dois conceitos são muito importantes aí. A concepção interacionista de linguagem trabalha com a linguística da enunciação. Na compreensão dessa concepção, a língua é um fenômeno social. Ela é constituída pelos sujeitos e os sujeitos a constituem. Portanto, ela vai mudando de acordo com a cultura, vai mudando de acordo com as relações sociais. Então, ela está para ser trabalhada e desenvolvida e utilizada em nossas relações cotidianas. Do ponto de vista do ensino, quando eu trabalho uma produção de texto ou quando eu trabalho a leitura, vou focalizar aqui a produção de texto, eu tenho que ter, claro, sempre a existência de um interlocutor. Então, eu escrevo para alguém com um objetivo. Diferente da concepção tradicional de ensino, onde o aluno vai produzir o texto para o professor corrigir. Nessa concepção de linguagem, se constituem, então, as relações sociais. Eu utilizo a língua para quê? Para anunciar, para compreender, para dar avisos, para dar ordens, para comunicar sentimentos. Enfim, na concepção interacionista de linguagem, nós praticamos ações. Quando falamos, escrevemos e lemos. Bakhtin diz o seguinte, A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação social, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. Então, esse ponto é bastante importante para compreendermos. A interação verbal é que é a finalidade do ensino da língua portuguesa. Utilizamos essa língua para trocas, utilizamos essa língua para anunciarmos, utilizamos essa língua para nos alegrarmos, para enviarmos avisos e assim por diante. Alguns conceitos, então, são muito importantes dentro dessa concepção. Então, Bakhtin construiu o conceito de dialogismo, dizendo o seguinte, Nesse conceito de linguagem dialógica, o discurso é constituído por outros discursos. E o diálogo, então, é essa forma da interação verbal. Pensando um texto escrito, um livro, como é que vamos pensar o diálogo ali? Bakhtin diz que no livro escrito há um ato de fala impresso. Isso significa, então, que quando nós lemos um texto, quando lemos um livro, nós estamos também dialogando com o autor. Gosto muito da frase do Paulo Freire, no livro A Importância do Ato de Ler, quando ele diz assim, Quando nós estamos lendo um texto, nós estamos lendo um livro, nós puxamos uma cadeira e conversamos com o autor. Dialogamos com as ideias daquele autor. Independente da forma do texto com o qual estamos trabalhando. Na mesma linha da ideia da linguagem enquanto meio de interação verbal, nós temos, então, as contribuições de Vygotsky. Vygotsky é um psicólogo russo, trouxe para dentro da psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem e do desenvolvimento, as contribuições de Marx. Vygotsky vai entender que a linguagem vai se construindo na cultura e nós, quando nascemos, dentro de uma família, adquirimos essa linguagem e por meio dela acessamos a cultura da comunidade na qual nós vivemos. Então, muito mais do que aprender a falar, nós estamos aprendendo conceitos, estamos aprendendo cultura, estamos aprendendo a nos relacionar com outras pessoas. Então, na teoria de Vygotsky, volta a ideia da interação. Claro que ele não se ocupou com os estudos da linguagem, mas com os estudos do desenvolvimento infantil. Então, ele vai trabalhar a interação compreendendo a relação entre os sujeitos. Na concepção de Vygotsky, então, o desenvolvimento da linguagem passa por fases. Então, o bebezinho vai ter uma inteligência prática. Então, os primeiros balbucios, as primeiras falas da criança estão ligadas à inteligência prática. Quando a criança tem lá uns dois aninhos que começa a falar, ela tem uma inteligência e uma linguagem que Vygotsky vai chamar de exterior. O que isso significa? Significa que ela ainda não é um pensamento internalizado. Então, a criança se expressa oralmente. Há um pensar aí, mas não é internalizado. A partir dos quatro anos, a criança passa pela fase da linguagem egocêntrica, que é a linguagem que vai ser utilizada para que ela possa planejar as ações. Então, nós adultos fazemos muito isso. Quando a gente pega um carro, vai dirigir o carro e não conhece a estrada, a gente faz um planejamento mental. Às vezes, a gente fala em voz alta. A criança, quando está brincando também, pode observar seus filhos, seus sobrinhos, nessa idade de três, quatro anos, como ela se expressa. Muito mais do que falar, ela está expressando um pensamento. Quando a criança, então, atinge lá a idade dos seis anos, essa fala se torna interior, ou seja, para pensar, a criança não precisa mais falar. Então, o Vigotes que diz, nesse momento, pensamento e linguagem se unem e toda a questão do planejamento, do raciocínio, da memória, passam a se desenvolver a partir da linguagem. Então, essa contribuição é bastante importante para a gente entender assim, quando aprendemos a falar, não é apenas um meio de comunicação, mas é uma ferramenta, um instrumento do pensamento. A criança, quando está falando, está pensando. E um conceito bem importante, nesse aspecto todo, é o conceito de pensamento generalizante. Então, quando a criança aprende a palavra bola, ela aprende a palavra bola e o conceito do que seja este objeto bola. Grande, pequena, de plástico, de borracha, de capotão, bola de couro, enfim. Esses vários conceitos, bola de futebol, de tênis. Então, notem a importância da linguagem no processo de construção intelectual, segundo Vygotsky. É também, assim como diz Bakhtin, um fenômeno, a linguagem é também um fenômeno social. Então, que aspectos a gente pode ver em comum entre Vygotsky e Bakhtin? Língua e linguagem é um fenômeno social, promove a interação, a palavra escrita, falada ou lida adquire significados conforme a cultura e a realidade dos sujeitos e, por meio da linguagem, praticamos ações. Então, essa é a primeira parte da nossa disciplina, são os conceitos centrais que nós trabalhamos. Vocês terão um aprofundamento desse material no e-book, no livro da disciplina. É importante que vocês busquem, façam a leitura, busquem, qualquer dúvida estarei à disposição de vocês no chat. Bom estudo a todos!